Joga a mãozinha, Gilberto! Arrancha! Arrancha! Não assim não dá Não dá pra viver sem você Preciso desse amor Há frio aqui dentro de mim Sem o seu amor Me dá o seu coração Por que não vem essa noite Encher esse vazio em mim Essa saudade é dor que não tem fim Um caminhão de solidão E se você não voltar pra mim Então eu morro de paixão Te amo Te amo e não vou mentir E depois de Deus Você é tudo que eu vivi Por que me disse adeus Devolva o meu coração O meu olhar Devolva tudo que é meu Devolva o sonho que ainda não morreu Devolva o sol o teu lugar Devolva o corpo e tua alma Mãe vem Que eu tô louco pra te amar Simbela, simbela é Tranquilo! Maravilha! Te amo Te amo e não vou mentir E depois de Deus Te amo e não vou mentir Devolva o meu coração, o meu olhar Devolva tudo que é meu, devolva o sonho que ainda não morreu Devolva o sol ao teu lugar, devolva o corpo e tua alma e vem Eu tô louco pra te amar, quero sua volta amor Devolva o sol ao teu lugar, devolva o corpo e tua alma e vem Que eu tô louco pra te amar, quero sua volta amor Devolva o sol ao teu lugar, devolva o corpo e tua alma e vem Que eu tô louco pra te amar A rocha! Que beleza! Ai meu Deus do céu!